Na reunião da Comissão de Administração Pública foram apreciados e aprovados quatro projetos de lei. Dois do Poder Legislativo, sendo um de autoria de sete deputados, que trata sobre o ônus para a sessão de servidores públicos. Um de autoria do deputado Gessivaldo Isaías, que concede prioridade nos assentos dos transportes coletivos para pessoas com dificuldade de locomoção. Uma mensagem do governo que define que as bolsas para residência médica e para os preceptores serão pagas pelo Fundo Estadual de Saúde. O presidente da Comissão de Administração Pública ressaltou que o projeto do Tribunal de Contas do Estado não gera despesa para o poder público. E falou também sobre a aprovação para a realização de audiência pública para discutir a reforma da Previdência Social. Nós temos um requerimento já perante a comissão do deputado Lima e do deputado Franzé. Está aqui pré-agendada para o dia 6. Nós vamos sentar com os dois para saber quem nós iremos convidar para participar dessa discussão. Temos até que ver também o lapso temporal, até porque ela segue em ritmo adiantado lá no Congresso Nacional. O deputado Franzé Silva, do PT, acredita que há tempo para discutir o assunto antes da aprovação no Congresso e que existem outras formas de busca de recursos pelo governo federal. O próprio governo não tem se entendido na matéria da reforma da Previdência. É só verificar que não conseguiram aprovar nem na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. É importante não se trabalhar, tirar benefícios, tirar direitos dos mais pobres para economizar um trilhão de reais, enquanto se pode ter muito mais recursos tributando determinadas situações que não têm a ver com a produção e com a renda. Por exemplo, nós temos discutido por que é que não se trabalha uma contribuição previdenciária em cima das grandes fortunas. Por que é que não se trabalha em cima da distribuição de lucros? Por que é que não se trabalha em cima de determinados bens que hoje não são tributados? Por exemplo, os iates, os navios de luxo, as aeronaves, os jatinhos não são tributados. Por que é que não passam a ser tributados e esse recurso é direcionado para a Previdência? Obrigado. Obrigado.